Eu tinha 14 anos de idade, tinha acabado de chegar da aula e um parente da minha mãe tinha falecido, meu pai. Ele é pastor e ele que ia fazer o ato fúnebre, então ele me falou que eu iria acompanhá-lo pra ajudar. Eu odiava ir em velórios e ter que ajudar o meu pai com tudo isso, mas acabei indo. Quando eu cheguei lá, eu vi um cara muito bonito, mas é claro que eu me contive, até porque era um velório e ele poderia ser casado e me mantive na minha. Aí, beleza, fizemos o velório, voltamos pra casa. No outro final de semana, quando eu tava na igreja, eu fiquei de cara que lá veio esse rapaz com a família dele. Eles tinham vindo conhecer a nossa igreja, né, a igreja do meu pai. E a gente acabou se aproximando, acabamos começando a conversar, adicionamos em rede social. E um dia, e eu achava ele muito lindo, né, um dia a gente tava batendo papo, ele disse que queria perguntar pro meu pai se o meu pai não autorizava a gente namorar. Ah, e como ele era muito bonito, eu falei, vem! Ele pegou e foi. Aí, ele pediu pro meu pai pra namorar comigo. Meu pai disse que não, porque eu só tinha 15 anos, eu era muito nova. Isso era numa quarta-feira. Num sábado, a gente já tava namorando. Meu pai aceitou, mas disse que queria que as coisas fossem certinhas. Três meses depois, eu fiz o meu aniversário de 15 anos de idade. Com o tempo, ele foi e pediu pro meu pai pra que a gente pudesse morar junto. Ele alugou uma casa e a gente foi. Todo mundo começou a julgar, começou a falar, ai, deve tá grávida, ai, casou por quê? Muito nova. Mas não era por nada não, gente. Foi por conexão, é porque a gente tinha tantos planos juntos, a gente queria executar esses planos. Então, a gente foi morar juntos. E foi muito legal. A gente começou a ter a nossa vida, começou a passar por momentos incríveis de um relacionamento mesmo. Aí sim, quatro meses depois que nós estávamos casados, né, digamos assim, morando juntos, juntos, amigados, ajuntados, como vocês quiserem chamar, eu descobri que tava grávida. E eu tomava anticoncepcional certinho, certinho. Eu falei, nossa, 15 anos grávida. Mas enfim, eu já tava na minha casa com meu marido, eu não trabalhava, então eu poderia cuidar do meu filho, eu teria tempo pra isso. Só que eu não esperava que a minha primeira gestação fosse ser do jeito que foi. Foi uma gestação difícil, foi conturbada, nossa, foi assim, tive vários problemas na gestação. Muitos hormônios, vomitava muito, passava muito mal, minha paciência tava zero. Eu, sabe, eu não fiquei bem na minha gestação, fiquei bastante mal, na verdade. Quando minha filha nasceu, foi muito conturbado, porque o meu sonho era amamentar a minha filha. E como eu tive complicação no parto, eu tive que ficar internada, minha filha teve alta, minha mãe teve que buscar minha filha, tiveram que dar fórmula pra ela na mamadeira. E eu sofrendo, pelo amor de Deus, pra deixar minha filha ficar no hospital comigo, não tinha como, porque era perigoso eu expor ela também, qualquer tipo de infecção hospitalar. Então ela teve que voltar pra casa. Eu não ter amamentado ela, me deixou com a depressão pós-parto, porque era uma coisa que eu gostaria muito de fazer. E minha filha, ela tinha crises de cólica. Então, ela chorava muito. Ela chorava o dia inteiro. Ela chorava pra tudo. E eu chorava junto, né, porque aquilo me desgastava ao extremo. Eu não aguentava mais, eu chorava, eu orava, eu pedia pra Deus pra ela crescer rápido. Eu dava banho, eu dava remedinho, eu fazia massagem. Eu pegava, eu mimava, eu acariciava. Nada fazia com que ela calasse. O choro da minha filha me traumatizou de um nível que eu não conseguia, sabe? Tipo, eu ficava estressada, mal-humorada, mal com toda aquela situação. Nossa, passamos por um momento, assim, muito difícil mesmo. Aí depois a gente mudou, ficamos uns oito meses morando em outra cidade do meu estado, né? Sempre fui de Santa Catarina. A gente mudou de cidade. Moramos ali um tempo e eu decidi que eu queria colocar o Dio. porque eu não tava mais suportando aquela, né, não podia imaginar. Eu grávida novamente, eu acho que eu ficaria louca passar por tudo que eu passei com a minha filha porque era extremamente desgastante. Coloquei o Dio que era mais seguro. Aí eu fui, continuei vivendo a minha vida. Voltamos pra nossa cidade atual, que é bem pequenininha, tem dois mil habitantes, mas era onde eu me sentia acolhida, bem, onde eu crescia, onde a gente sabia que seria bom pra gente. Com um ano, quando a minha filha fez um ano de idade, eu descobri que tava grávida de novo. Gente, foi um baque. O meu médico não acreditou como que eu estava grávida com o Dio certinho no lugar e eu ia certinho nas ultrassom, no ginecologista, pra não falhar porque eu não queria ter outro bebê. E eu descobri que tava grávida. Foi um choque, meu Deus. Eu tenho que passar por tudo aquilo de novo. Foi uma gravidez um pouco difícil também. O meu filho teve anemia, eu também. Só que dessa vez era um menininho, né, pra fazer casal com a minha menininha. E foi um pouco difícil porque eu vomitava, eu passava mal. E a anemia foi o mais complexo mesmo, ter que cuidar e tratar a anemia. Mas eu orava, pedia pra Deus pra deixar o meu filho bem, pra dar tudo certo. No dia do parto, foi um parto tranquilo. E, gente, por incrível que pareça, o meu filho é um anjo e não chora pra nada. É uma criança calma, uma criança tranquila, uma criança que dorme bastante. Hoje, meu bebê tem seis meses. E minha filha, né, eu quando eu tive ele, eu tava com um ano e nove meses que eu tinha tido a cesárea da minha filha. Então, era muito recente o parto dela pra eu estar passando por um outro parto. Isso me preocupava. Mas poder ter tido a experiência que eu tive com o meu segundo filho me ajudou a desbloquear os traumas que eu tive com a minha filha. Porque eu fiquei traumatizada com tudo que aconteceu na gestação dela, eu não queria nunca mais ter filhos. E Deus me mandou um outro filho pra me mostrar que as gestações podem acontecer de forma diferente, né? E o meu filho é a prova viva disso. Hoje, meu bebê tá com seis meses. Ele é muito tranquilo, ele é muito calminho. E meu marido, ele sempre foi o meu parceiro, né? Ele sai cinco horas da manhã pra trabalhar, ele chega à noite. E, dependente do horário que ele vai, que ele volta, ele nunca falha os compromissos dele. Ele sempre me acompanha, ele sempre me ajuda, ele sempre me ouve, ele sempre cumpre com o papel dele de pai. Eu sou muito feliz com a minha vida, sou muito feliz com os meus filhos. E fica de exemplo pras mamães que, muitas vezes, se traumatizam com uma gestação, acreditando que a próxima vez que a gestação vai ser igual, as gestações podem ser diferentes e as crianças também podem ser diferentes, né? Porque um filho foi de um jeito que o outro também vai ser. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história exatamente porque eu já ouvi várias mamães tendo traumas e falando, eu não quero ter filho nunca mais, porque eu passei na minha gestação, porque eu passei com essa criança recém-nascida, eu não vou passar por isso mais, eu quase fiquei louca. E é engraçado como irmãos, eles são diferentes, né? Eu não sei se vocês já observaram isso, já notaram isso. Quem tem irmão, às vezes, consegue fazer essa análise. Eu, por exemplo, eu sempre fui muito mais imperativa, meu irmão sempre foi muito mais retraído. E eu extrovertida e ele introvertido. As matérias que eu tinha facilidade na escola, meu irmão ficava de recuperação. As matérias em que eu ficava de recuperação, meu irmão, ele tirava 10. Então, era muito incrível a forma que a gente se complementava de formas opostas. Eu sempre gostei de comida de sal, meu irmão sempre gostou de comida de doce, né? Eu sempre gostei de músicas mais animadas, meu irmão sempre gostou de melodias. Então, a gestação também pode ser diferente, né? Então, não é porque com um foi de um jeito que o seu outro filho vai ser também. Fica de diquinha para as mamães que têm esse trauma, que você pode sim trabalhar e se desbloquear esse trauma e conseguir ter uma próxima gestação feliz. Não mantenha esse peso na sua vida e acredite que vai ser diferente e que você vai ter uma boa experiência. Se você também já passou por partos e foi totalmente diferente, seus filhos teve comportamentos totalmente diferentes, traz no canal para a gente contar no canal, curta, comenta e compartilha, se inscreva, um beijo, até o próximo vídeo.